Uma jovem de 26 anos foi morta a facadas dentro da própria casa em Venda Nova. O ex-namorado foi preso e confessou o crime. Diz que matou porque descobriu que ela estava grávida. Mas não é ex? É eu, hein? O crime foi neste beco no bairro Minas Caixa, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Os parentes da vítima ainda tentavam entender os motivos de tanta violência. A gente nunca espera que a gente vá passar isso. Inclusive, ela trabalha, o irmão trabalha, a mãe é trabalhadeira também. A irmã dela, que é minha sobrinha, está ali detonada. Daniela Priscila Souza Lima, de 26 anos, foi morta com uma facada no pescoço. A jovem trabalhava como balconista de uma padaria e estava grávida de dois meses. Foi o cachorro dela, Bolinha, quem chamou a atenção dos vizinhos. O animal passou o dia latindo no portão de casa. A mãe e o irmão dela foram ao local e encontraram o corpo. Daniela havia passado o fim de semana na companhia da família. Foi sábado. Foi na festa do São Bernardo conosco. Tranquilo. Saí para trabalhar. Ela não estava em casa. Foi ontem para casa à noite. A família de Daniela desconfiava desde o início que o suspeito do crime era o ex-companheiro dela. E avisou a polícia. Os militares passaram o dia procurando pelo homem. E ele foi encontrado horas depois do crime, no local onde menos se esperava. Estava numa delegacia, registrando um boletim de ocorrência por ameaça, feita pelos irmãos da vítima. Chegou para a nossa equipe de inteligência que o autor, o possível autor, estaria fazendo uma ocorrência de ameaça na delegacia lá no Barreiro. Aí nós deslocamos até lá. O tenente Vale, comando tático, conseguiu abordar ele já saindo aí do terceiro depano. O gari Diego Fortunato dos Santos, de 27 anos, confessou que matou Daniela porque descobriu que ela estava grávida. A ex havia contado sobre a gravidez para a atual namorada dele. Ele continuou encontrando com a vítima, né? E essa vítima, ela estava grávida dele, a princípio. E ela ligou na data de ontem para a sua atual companheira, relatando a questão aí da gravidez. A companheira dele ficou nervosa com ele, começou a brigar. E ele então resolveu ir lá na casa da vítima para conversar com ela. Segundo os parentes, o relacionamento que durou cerca de quatro anos sempre foi marcado por idas e vindas. Vizinhos contaram para a polícia que o homem foi visto tentando invadir a casa de Daniela mais de uma vez. Além disso, ele teria deixado o imóvel nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira. Chegou lá para o Valde quatro horas da manhã, segundo ele relatou. E ele bateu no portão, entrou e lá dentro da casa eles começaram a discutir. Entraram em luta corporal, ele viu uma faca sobre a mesa, ele pegou essa faca e parece que deu alguns golpes nela. Depois de matar a ex, o gari lavou a faca usada no crime e guardou no escorredor da pia. Em seguida foi para casa dormir e passou o dia como se nada tivesse acontecido. Durante o dia ele foi ao banco na parte da manhã, depois na parte da tarde saiu com a namorada e seguiu a vida normal durante o dia. Só foi procurada a delegacia quando começou a ser ameaçado pelos parentes. Diego foi preso em flagrante. O gari que nunca teve problemas com a justiça, agora vai responder por feminicídio. O pai da balconista, que ficou em estado de choque ao saber da morte da filha, disse que nunca ouviu Daniela reclamar de violência por parte do ex-companheiro. Ela não falava, né? Não sabia, né? Eu moro lá embaixo, ela mora aqui, a casa é dela, né? Quer dizer, e ter outra mulher. Quer dizer, queria, não queria, separação, né? Mas eu não faço nada, mas quem faz é só Deus.